Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laécio, aqui do canal Gramática com Laécio. Olha só, hoje, a pedido de muitos colegas, professores e também pessoas que acompanham lá o meu Instagram, pediram assim, Laécio, gravei um vídeo falando sobre o conteúdo de língua portuguesa que vai cair no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, o processo seletivo para professores temporários, o edital de 22 de setembro de 2021. Fiquei muito feliz, por quê? Porque eu sou da rede, eu sou o professor efetivo desde 2013 da Secretaria de Educação, então, possivelmente, vão ser os meus colegas de trabalho que vão estar assistindo a esse vídeo, né? Então, eu fico muito feliz de compartilhar essas informações de hoje, beleza? Então, olha só, temos aqui a parte de língua portuguesa, está dentro dos conhecimentos básicos, quem vai organizar esse concurso é a Banca Quadrics, ok? E aí tem aqui o conteúdo comum para todos os componentes curriculares, então, basicamente, todos os professores de todas as disciplinas vão ter que estudar língua portuguesa, olha só, a parte de conhecimentos básicos, item 1.1. E aí temos, olha só, compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Bom, quando a banca coloca isso aqui, basicamente, ela pode colocar um texto na sua prova, um, dois textos ou mais, e pedir para você responder algumas questões com base no texto, então, você vai trabalhar a questão de compreensão e interpretação de texto. Laércio, como é que eu estudo para isso aqui? Eu sempre falo, quando você tem o hábito da leitura, você tem facilidade de compreender e interpretar textos, e, é claro, responda várias questões de provas anteriores da Banca Quadrics que cobrou isso aqui, tá bom? Então, pega ali umas questões que cobraram compreensão de texto e responda, tranquilo? E é interessante que a banca coloca aqui, ó, gêneros variados. Então, pode ter aí variados gêneros textuais, que, é claro, estão previstas na BNCC, né? Trabalhar língua portuguesa, gramática, produção de texto a partir dos diversos gêneros textuais. Então, pode ter lá uma carta, uma memória literária, uma crônica, uma fábula, enfim, diversos gêneros aqui textuais, variados gêneros textuais, beleza? Bom, item 2, olha só, domínio da ortografia oficial, aqui, é claro, a escrita correta de acordo com a norma padrão. Então, pode ter uma ou duas questões ali cobrando ortografia, ok? Como é que eu estudo ortografia, Laércio? Decorando as regras gramaticais? Não, tendo o hábito da leitura. Quanto mais você lê, mais contato você tem com as palavras e, é lógico, mais facilidade você tem em grafar corretamente os vocábulos, as palavras, beleza? Bom, item 3, olha só, o que vai cobrar na banca, deixa eu fechar isso aqui, reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Quando a banca fala de tipos, ela está falando de tipologia textual, texto dissertativo, argumentativo, narrativo, texto injuntivo, os tipos de textos que são limitados. E quando coloca gêneros textuais, aí tem diversos, né? Pode ser uma carta, um e-mail, um memorando, um ofício, uma fotorreportagem. Então, é interessante você ficar atento à BNCC e ver quais gêneros textuais estão previstos lá, né? Já aproveite e estuda a BNCC, que é da parte de conhecimentos pedagógicos. Mas o que eu quero dizer? Que pode ter aí vários gêneros textuais e você reconhecer uma charge, uma tirinha, ok? Que são diversos tipos de textos que nós, professores de língua portuguesa, trabalhamos no ensino fundamental e no ensino médio, tranquilo? Bom, item 4, olha só, a banca está cobrando domínio da estrutura morfossintática do período. O que é morfossintática? Trabalhando morfologia, as 10 classes de palavras e também a função sintática dessas palavras, que entra na sintaxe. Então, o substantivo. Você vai reconhecer um substantivo na estrutura e saber qual é a função sintática daquele substantivo dentro de um período, né? Dentro de um período. Então, a banca vai cobrar período simples e composto. Então, você fica atento aí, morfossintaxe, beleza? Bom, temos aqui, ó, em 4.1, emprego das classes de palavras. Quando fala em classes de palavras, está falando do quê? Das 10 classes gramaticais, as 6 variáveis e as 4 invariáveis. Eu sempre falo e vou repetir aqui no canal. Para você ficar bom em gramática, língua portuguesa, em sintaxe, em colocação pronominal, em concordância e tal, você tem que dominar o quê? Morfologia, as 10 classes de palavras. Sempre eu vou repetir isso, beleza? Então, estude as 10 classes. Inclusive, tem um vídeo aqui de 59 minutos. Eu vou deixar na descrição para você assistir, tudo bem? Olha só, item 4.2. Relações de coordenação entre as orações, entre os termos da oração. Quando a banca fala coordenação, está falando das orações coordenadas. As sintéticas, quando não tem conectivo, e sintéticas. Aditiva, explicativa, conclusiva. Alternativa, adversativa, beleza? Então, é isso aqui que a banca está falando, ok? E entre os termos da oração, quais são os termos? Nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Então, você tem que estudar isso aí. Laércio, tem vídeo aqui no seu canal falando sobre isso? Tem. Vou deixar aqui na descrição uma lista de todos os vídeos para você assistir e depois você tem que buscar provas anteriores e resolver questões, ok? Não adianta nada estudar toda essa teoria e não resolver questões da banca que vai organizar o concurso, no caso, a Quadrics, ok? Temos aqui 4.3, relações de subordinação entre as orações e entre os termos da oração. Subordinação, e aí você vai estudar basicamente a oração principal, a oração subordinada, essa dependência sintática, oração subordinada adverbial, adjetiva, substantiva, as ramificações dessas orações. Então, você tem que estudar isso aí, beleza? Tem vídeo aqui no canal sobre as orações subordinadas adverbiais, substantivas, adjetivas e suas ramificações, ok? Vou deixar na descrição. Beleza, item 4.4, emprego dos sinais de pontuação. Tem um vídeo aqui no canal de 39 minutos que eu falo sobre os 10 elementos de pontuação. Ponto final, ponto e vírgula, vírgula, reticência, aspas, parênteses, todos os elementos, conchetes. Então, quando você deve utilizar cada um? Eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Lembrando que a banca sempre gosta de cobrar o uso da vírgula, então fique atento. No último concurso, a professora efetiva aqui do DF cobrou o uso da vírgula, teve uma questãozinha de português, tá? Deslocando um termo, então se tirar essa vírgula manteria o sentido ou não? E aí você tem que saber o uso da vírgula, pontuação, que é uma questão sintática, tudo bem? Item 4.5, concordância verbal e nominal. Quando eu falo de concordância, eu estou falando da relação das palavras dentro de um contexto. Concordância verbal, sujeito, com verba, essa concordância. E nominal, substantivo, com os termos que relacionam-se com o substantivo. A relação do substantivo com o adjetivo, com o numeral, com o artigo, beleza? Tem vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição. 4.6, regência verbal e nominal. Então, você tem que saber regência, principalmente quando for estudar crase, se um termo pede ou não regência. Então, você pega ali uma listinha de verbos e os verbos que mais caem em provas e perceba qual é a regência desse verbo. Se ele precisa ou não de preposição, qual é a regência dentro de uma estrutura, qual o valor que esse verbo tem. Tem que estudar regência, beleza? 4.7, emprego do sinal indicativo de crase. Como eu falei, se você não sabe regência, você não vai saber crase. Não sabe regência verbal, não vai saber crase. Crase tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui um vídeo bem simples e prático para você entender a junção do artigo A mais a preposição A, beleza? Bom, 4.8, colocação dos pronomes átonos. Quando falamos de colocação dos pronomes átonos, estamos falando de colocação pronominal. Enclise, mesóclise, próclise. Então, você tem que saber quando tem palavras atrativas e você vai colocar o pronome para antes, do verbo, depois ou no meio, em casos bem específicos, tá bom? E a mesóclise, ok? Item 5, olha só, domínio dos mecanismos de coesão textual. Laércio, o que é coesão? Coesão são as articulações gramaticais que existem, tem palavras, frases e períodos ou partes maiores de um texto. São as preposições, as conjunções, os pronomes, as locuções conjuntivas. São os elementos que ligam uma parte à outra, ok? Então, quando você está estudando morfologia, preposição, qual é a função da preposição? É ligar ali um termo a outro, um termo da oração a outro. Qual é a função da conjunção? Ligar ali duas orações ou termos equivalentes dentro da oração. Então, você tem que saber quais são os elementos que fazem essa coesão textual, ok? 5.1 está aqui, olha só, emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação lexical. Aqui, basicamente, está falando das palavras que eu utilizo para retomar outras, né? Então, tem vários tipos de palavras, de pronomes, por exemplo, que eu utilizo para retomar algo que eu disse antes, né? Então, é interessante você saber o pronome relativo, os outros tipos de pronomes, pronomes do caso reto, né? Então, quando eu tenho uma palavra, um sujeito, eu vou e substituo por um pronome na próxima oração, mantendo essa relação, tem que saber, tá? Empregos de elementos de referenciação, um termo que se remete a outro. Então, a banca pode cobrar o seguinte, ó, o termo ele na linha tal refere-se ao termo tal na linha tal. Então, você tem que saber se esse termo retoma um termo anterior, né? Então, você vai analisar a estrutura, a semântica, a sintaxe ali e ver se está certa ou não. A banca pode cobrar isso, tá? Então, coloca um pronome retomando um termo que disse antes e vai perguntar se está certo ou não, se refere àquele termo ou não. A banca, né? Por exemplo, o Sebrasp gosta muito de fazer isso, né? Ok, ó, item 5.2, emprego de tempos e modos verbais. Eu gravei um vídeo esses dias sobre isso, vou deixar aqui na descrição, tá bom? Os tempos verbais e os modos verbais que nós temos dentro da língua portuguesa, ok? Bom, item 6, reescrita de frases e parágrafos do texto. Último concurso para efetivo, a banca cobrou muito isso. Foi o Sebrasp, agora é a Quadrix, porque é temporário, mas o efetivo cobrou muito isso. Se eu substituir o termo tal na linha 10 pelo termo tal, vai manter a correção gramatical e semântica, sim ou não? E aí, trabalha com o quê? Com reescrita de texto, certo? Bom, item 6.1, olha só, significação das palavras. Quando a banca fala significação, está falando de significado, de sentido. Então, aí entramos na semântica, que é uma área da gramática. Então, quando eu falo de significação, eu vou falar de antonímia, sinonímia, paronímia, homonímia, homônimos homógrafos, homônimos homófonos, homônimos perfeitos da conotação, denotação. Então, é o sentido que a palavra tem dentro do contexto, significação das palavras, beleza? Semântica. 6.2, olha só, substituição de palavras ou de trechos do texto. Então, se eu substituo a palavra mostram por demonstram ali no texto, vai manter o sentido ou não? Muda o sentido? E aí, você tem que saber, beleza? Estou falando de semântica, de substituição de termos equivalentes ou não, tá bom? Bom, 6.3, olha só, reorganização da estrutura de orações de períodos do texto. Então, a banca vai brincar ali com algumas estruturas, vai mudar alguma coisa e perguntar para você onde é que está certo, onde é que está errado. Se eu mudar isso aqui por isso aqui, inverter a oração, vai manter o sentido ou muda o sentido? Vai ter correção gramatical? É isso, tá bom? Beleza, 6.4, olha só, reescrita de textos de diferentes gêneros, falando de gêneros textuais e níveis de formalidade. Quando eu falo de formalidade, eu estou falando aí basicamente de estilística, isto é, a linguagem formal, informal, tá bom? Então, linguagem padrão, não padrão, as variações linguísticas, entra aqui níveis de formalidade, beleza? Item 7, correspondência oficial, e aí a gente tem o manual de redação da Presidência da República, tem os documentos oficiais, como produzir um memorando, uma exposição de motivos, um ofício, então, veja a estrutura, escreva alguns, edite no Word, veja o espaçamento, como é que tem o vocativo, as terminações, os termos que tem que ter dentro de cada tipo de texto, né, pratica ali, escreva, né, para você saber aí sobre essa correspondência oficial, esses tipos de texto, tá bom? Que são gêneros textuais, ok? 7.1, aspectos gerais da redação oficial, aí ligado também a essa questão de redigir texto de acordo com o manual de redação. 7.2, finalidade dos expedientes oficiais, então, se eu trabalho na regional aqui de Ceilândia, Ceilândia, então, eu vou enviar um, o quê? Um memorando para a SUBEB, para a regional de ensino, então, qual a finalidade de cada tipo de documento, né, dentro do setor público? Então, eu tenho que saber aí se eu vou enviar um memorando, um ofício, né, ou, né, por meio do SEI, qual documento eu vou veicular ali, então, é interessante você saber esses gêneros textuais, tá bom? Então, a finalidade de cada tipo de texto. 7.3, adequação da linguagem ao tipo de documento, e aí que entra, é claro, a norma padrão. Se eu vou enviar um texto bem escrito, falando sobre determinado assunto para a regional de ensino, eu vou manter a formalidade ali, o vocativo, a assinatura, os termos que tem que ter no tipo de texto oficial, tá bom? Então, 7.4, adequação do formato do texto ao gênero, aqui falando de tipologia textual e de gêneros sexuais. Então, é isso que a banca vai cobrar, né? Laércio, como é que eu estudo tudo isso? Eu vou colocar vários vídeos aqui para você assistir, mas não adianta nada assistir aos vídeos e não responder questões, tá? Então, baixe todas as últimas provas da Secretaria de Educação do concurso, né, e responda. E veja o gabarito, se acertou, beleza, ótimo. Se errou, estude, investigue o porquê você errou e aí volte na teoria, tá? Faça exercício, responda questões todos os dias, isso vai te ajudar muito, tá bom? Todo concurseiro tem que responder muitas e muitas questões, beleza? Espero ter ajudado, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, tem meu Instagram aqui, Laércio Underline Prof, para você tirar algumas dúvidas, beleza? Até a próxima, bons estudos e fiquem com Deus!